Bom, estamos nesse vídeo aqui para poder saber sobre uma teoria, que essa teoria é muito importante para o uso de pessoas entre a crença, essa teoria é muito importante mesmo e hoje estou repassando ela. Bom, hoje vamos falar sobre o que é a glândula espinhal. A glândula espinhal naturalmente é a nossa coluna, mas em fé de crença as mulheres têm uma espinha dentro da glândula colunal que a glândula espinhal as mulheres têm. Por isso que algumas das vezes ela tem o hábito de usar o balanço para se balançar ou ficar em pé retamente e reto, no lado correto. Os homens têm a espinha meio encravada para dentro, mas como normalmente, por isso que eles é meio calvo, meio corcundo assim. É a glândula espinhal, as mulheres já têm a glândula espinhal mais para frente, por isso que fica mais reta em pé em cima do balanço. A glândula espinhal sabe com poderes celestiais, de sentimento e de unidade diz, arrepios e etc. Esse é o poder da glândula espinhal.